E aí rapaziada, seis e meia da manhã Os mamudes chegando pro primeiro foco O manezinho já tá alto pra esquentar o lombo dos mamudes Calma na calanda Foram cinco horas e meia pro primeiro foco rapaziada E eu saí de lá com o tanque cheio O XP fez vinte e nove quilômetros com o tanque cheio de diesel, beleza? Eu creio que esse tanque é de quatro a cinco litros de diesel Conseguiu fazer vinte e nove quilômetros O Juruba já tá preparado ali A bandeira do Morfute tá aqui tremulando, rapaziada Eu mando a calanda, né Juruba? Juruba já tá preparado Hoje tem comemoração Inauguração do XP, aniversário de Juruba E onze mil inscritos, graças a Deus Vamos enganar a todos os rapaziada que tá dando aquela força no canal do Mamute Se inscrevendo E compartilhando os vídeos do Mamute E o Mamute agradece de coração, galera Vamos pro primeiro foco Esse cofre faz um mês e quinze dias Que tá aqui na água e arrega o futebol O Juruba já tá preparado Tá dando muito sargaço por aqui, rapaziada Vamos ver como tá Vamos ver como é que vão tratar os Mamute Vamos ver como é que vão tratar os Mamute Lagoa Galaterra, rapaziada Seis e meia, Manezinho já tá esquentando o mundo É verão, tá chegando o verão A primavera já é bem quentezinha aqui em Damalacá, rapaziada Manezinho já tá apanhado, rapaziada Não precisa de paz, amor, sem sofrimento Podemos fazer esse mundo melhor Para que todos possam ser feliz O chão do milagre é vencer e ambição O chão do milagre é vencer Esqueça as mágoas, esqueça o motor Viva a vida, com mais amor Tá achando bem, Juba? Pense nas coisas que trazem alegria O que precisa, que faz a gloria Aquele salve para Maria Alice A mamutinha de São Luís de Maranhão A filha de Fábio Taxista Domingo, Juru bateu valendo na gelomática, rapaziada Comemorando o aniversário dele E a gente vai comemorar hoje de novo Tempos difíceis Estamos vivendo O mundo precisa de paz, amor, sem sofrimento Podemos fazer esse mundo melhor Para que todos possam ser felizes Deixando de lado orgulho Reconceito e ambições Esqueça as mágoas, esqueça o motor Viva a vida, com mais amor 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 O mundo precisa de paz, amor Nada, Juruba Não pegou, rapaziada Mas possa ser que tenha sido os cobre doce que a turma pegou Pegaram na semana redasada E passaram a marca para dar rente Beleza, vamos dar outra volta, uma vez a gente pega. Segurou, juruba? Segurou, rapaz? Segurou, segurou. Agora vou dar a pausa aqui. Nada? Segurou? Segurou, galera. Vou dar a pausa aqui pra ir pra escola ali, me agarrar com a escola com o juruba, pra gente puxar. Primeiro arrombado, rapaziada. Muito sargaço na corda. Agora dentro do corvo tem quase nenhum. Nada de peixe. Primeiro corvo. Devagar pros mamudes, rapaziada. Mas é assim mesmo. Vamos pra frente. Muito tempo, um mês e duas semanas. Esse corvo no mar. O peixe arrombou, beleza? Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Segurou, rapaziada. Aqui em voo de sargaço. Nas cordas. Arrombada por miola. Vai adeusinho, sarapulete. Hoje é pra matar o irmão Mute, galera. Sargaço nas cordas. Tá ruim de pegar, porque as cordas estão afundadas com esse sargaço. E vai adeusinho, ó. Dentro do corvo tem sargaço. Agora fora. Tem demais. Dentro da pezinha. E tá arrombada por miola, beleza? Beleza? O que o saramonete está indo aí? Vamos limpar aqui. Alguns abavanços pra mim. Tem demais. Olha a sapata, rapaziada. Olha a sapata, rapaziada. Aqui é pequenininha. Filhotinha. A cibola é a minha filha. E daqui lá pra baixo do limboleiro, você tá salvo. Saramonete, rapaziada. Só saramonete. É no meio do sargaço. Tem sargaço demais. Aí, a baiba do bicho. Parece que o atoleiro hoje é de saramonete, galera. Chama na galã do saramonete. Olha a baiba do bicho. Vai assim mesmo. Vamos pra frente, não vamos desanimar. O sargaço tá passando, tá mais dentro dos colos, só nas rodas. Ó o povo. Ó o povo, rapaziada. Que tamanho de bolúsculo. Filhotinho. Vai se embora, meu filho. Se não ligo medo daqui lá pra baixo, que eu acho que vão ligo medo, você tá salvo. Vamos pro próximo, rapaziada. Vamos pro próximo. É sargaço. É sargaço. Já vem da galã, que esperta. Aí, rapaziada, se perde. Não tá toda a aceleração, vai rápido. Tá mais de meia a aceleração um pouquinho. Vamos lá, galã, vamos pro chavo. Hoje é trabalho, galera. Hoje é trabalho. Hoje é trabalho. Tá fazendo 11 quilômetros por hora. 11 quilômetros. Mais um quilômetro e meio, a gente tem outro gol. Vamos ver como é que tá nesse daqui, mais do norte. Terceiro, rapaziada. Trabalho. Sargaço demais. Nas bolas e dentro. Esse aqui veio um, duas, na costa. Esse mesmo. Esse sargaço vai passar. E as coisas vão melhorar, beleza? E o salve-segue, rapaziada. Cezinha Melo, pede salve para a esposa santa, que adora o atoleiro de Brasília. Járcio Gomes, Abel Marcondes, Traga Augusto, José Luiz Barro, Salinópolis, Pará. O parceiro Paulo Torreira, Pedro Azevedo, Daniel Almeida e a filhinha Mamutinha, Malu. Santana Informática, pede salve para o filho Lucas, Lucas Vizerro, Lucas de Vizerro, Pernambuco. Juliano Nazarelo, Lázaro Fabiano, Cidade Estrutural, Distrito Federal. Romário Avelino do Santo, Arapilá, Caragoa, rapaziada. Tá ruim hoje, rapaziada, tá ruim. Nossa, tá fechado com o Mood. Escolta em três semanas e o sargaço tá passando mais, tá diminuindo mais. Esse sargaço passar vai melhorar, beleza? E a gente vai arredar esses escovos, vai arrumar um barco, um parco com o colega lá, Milton. E a gente vai levar esses escovos mais puxos, mais puxos, mais puxos, mais puxos. Porque aqui vamos dar compensação. A pescaria tá devagar. E é pistão, é trabalho, sem ganhado, beleza? É conceito e omissão. Vamos lá de pescar, rapaziada. Tem sargaço demais. Olha que budinho bonito, galera. Cura, nadinha. Esqueça as mágoas, esqueça o rancor. Viva a vida. Esse fio mais amor. Sarabu, devagar demais. Hoje tão maltratando o Mood, galera. Mas há de melhorar, há de melhorar. Se Deus quiser, pescaria é assim mesmo. Não pode desanimar não. Olha aí. Ela deu uma lambasta. Ela vai pro atoleiro pra comemoração. O aniversário de Jeruba se comemora nos dias. Né, Jeruba? Que nem antigamente, né? Era muitos dias que ficou comemoração, galera. Ó o buzinho bonito, rapaziada. Pra enfeitar a estante. Puxa a lambasta de Jeruba. Só deu uma, pujou. Aqui, lambasta. Aqui, lambasta graúda, rapaziada. Show de bola. Olha ele, rapaziada. A bolinha. Vai se embora, meu filho, vá. Pega o espinho. Ele incha pra se proteger da gente. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. É assim mesmo, depois melhora. Chamo na galanga.